Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu tô bom, hein, cês? Hoje eu vou estar mostrando aqui, ó A carregadeira de cana que eu estou fazendo Na volta BM100 PCR Então Se você não é inscrito, se inscreva Deixa o like, ativa o sininho Deixa um comentário aí também Na volta eu estou mostrando aqui Detalhes, ó As laterais são de madeira E aqui em cima é papelão E esse farol, ó Esse é o método de papel, ó Ele encapa de um papel Tem feito de pinta Não sei se eu vou tampar Acho que não, mas Agora eu vou mostrar A parte do implemento Naquela primeira parte que eu fiz Eu já volto No estralar de Denus Eu volto Voltei Aqui aquela parte que vai em cima Do lado Eu não sei explicar Depois eu vou colocar ali Pra vocês verem, ó Aqui a caixa do óleo Tudo Ó Vou estar colocando aqui Pra vocês verem, ó Ó Aqui que é complicado Aqui é complicado De colocar Ó E nós dobrando aqui Não é problema Não é problema Não é problema Olha lá Olha lá Olha lá Que ele fica Legal Legal Agora Depois desse aí O que eu vou mostrar Nada mais Nada menos Do que a Cabine Vamos lá Ó Aqui é a cabine Cabinezinha Não tem pegado na mão O que é que eu vou mostrar Papelão, ó Interclima Materialzinha Ninguém precisa ficar de pé Vou dar uma mentalinha Que foi muito pequena Check Vou pegar essa outra parte aqui, ó Como não tá colado ainda Que eu preciso colocar as fotos Pra depois colar, ó Olha lá Ó Olha lá Fica legalzinha Ó E agora o que eu vou mostrar A ultima parte que já tá feita Nada mais Nada menos Do que a A Garra A garra vai aparecer aqui Facinho, ó Ó A garra A garra Cheita Eu vou ver se eu apoio o celular aqui Pra me mostrar o funcionamento da garra Já Não deu pra me posicionar a câmera em nenhum lugar Vou ter que mostrar na mão mesmo Então tá aqui, ó Abraço A garra Profuso Aqui, ó Por que que tem esses profusos? Por causa disso Aqui, ó Os profus estão um pouquinho apertados Eu vou desapertar um pouquinho e já vem Voltei, ó Já desapertei aqui Eu vou mostrar aqui mesmo, ó Ó Vou mostrar aqui mesmo, ó 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 Coa Ó Ó Ó Ó Agarra Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui Mais ou menos Não da pra mostrar muito bem Nossa, eu gosto de cair Eu gosto de cair aqui E a perda Vai voltando aqui Mas é isso né Tá aqui Aqui E é isso então Deixa o like e se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder os próximos vídeos E quem segue o próximo vídeo já não era terminada Hein? O que vocês acham? E vê aí os outros vídeos Eu também fiz um Valter 1780 também Fiz uma Seiferson 290 também Vê aí Tá deixando meu card aqui em cima Pra vocês verem na tela final também E é isso E é isso Salve E é isso Tchau 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 Tchau